E será que são os benefícios do urucum? Será que o urucum é coloral ou são coisas diferentes? Continue assistindo esse vídeo até o final que você vai descobrir tudo sobre o urucum. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o urucum. Bom, o urucum é uma fruta que tem a sua origem nas florestas tropicais da América do Sul e Central. Você já ouviu dizer que os índios usam essa semente para fazer tinta? Pois saiba que é verdade. Atualmente o urucum é empregado na coloração natural de alimento no mundo todo. E por ser um pigmento proveniente de uma planta, ele contém diversos nutrientes. Nesse vídeo você verá quais são os benefícios que ele oferece e como usá-lo. Mas afinal, para que serve o urucum? Embora o urucum seja usado principalmente para dar cor aos alimentos, ele possui outras utilidades. Já que além de dar vida ao prato, ele fornece vitaminas e minerais. Além disso, ele também é usado na forma de óleo essencial e em cremes para a pele. Mas saiba que o urucum é conhecido também por outro nome. Isso quer dizer que o urucum é coloral? Na verdade, o coloral nada mais é do que as sementes do urucum em pó. E ainda existem regiões que se referem a ele como falso açafrão. Bom, agora vamos comentar sobre os principais benefícios do urucum. Anota aí. Promove a ação antioxidante, melhora a saúde dos olhos, reduz inflamações no corpo, fortifica o sistema imunológico e faz bem para o coração. Muito legais essas informações, não é mesmo? Então, se você já aprendeu algo novo nesse vídeo que vai te ajudar, é hora do joinha da gratidão. Clique aqui embaixo no joinha e já deixe o seu like nesse vídeo que vai ajudar a gente bastante. Muito obrigado mesmo por isso, tá bom? E um outro grande benefício do uso desse tempero é reduzir o uso de pigmentos artificiais. Uma vez que esses pigmentos artificiais podem acarretar em diversas complicações para a saúde. Portanto, ao usar o urucum, você não estará somente ingerindo os nutrientes da fruta, mas também vai estar evitando de consumir possíveis corantes artificiais. A boa notícia é que cerca de 70% dos corantes utilizados no mundo vêm do urucum. Você sabia disso? Além disso, o urucum contém antioxidantes. Existem dois tipos de nutrientes presentes nesse fruto que colaboram com a ação antioxidante, a vitamina C e o beta-caroteno. O que acontece é que os antioxidantes são importantes para controlar o nível de radicais livres no corpo, o que é muito benéfico para a saúde, já que os radicais livres estão ligados a problemas cardíacos e doenças degenerativas como o Parkinson e o Alzheimer. Portanto, manter ele sob controle no longo prazo diminuirá o risco de desenvolver esses tipos de doença. E tem mais, a ação antioxidante também está relacionada com a nossa pele, uma vez que essa ação retarda o envelhecimento dela. Por essa razão, essa planta também é utilizada em cremes e loções, pois o beta-caroteno ajuda a manter a pele saudável. E calma que eu já vou comentar sobre como o urucum é benéfico para a nossa vista. E a gente vai finalizar o vídeo assim, mas antes disso é hora do V. O V de vida, o V de vitalismo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você merece fazer parte da comunidade vitalismo. E para isso é fácil. Clica aqui no inscrever-se agora e faz o V. Para finalizar, saiba que o urucum melhora a saúde dos olhos. Ou seja, a presença do beta-caroteno também traz benefício para a nossa visão. Assim como outros alimentos que contêm esse nutriente, como a cenoura, ele previne alguns males relacionados aos olhos. Isso porque ele pode ajudar a reduzir o risco da degeneração macular e da catarata, que são duas doenças que afetam a visão. Tendo assim, o ideal é consumir constantemente alimentos que tenham beta-caroteno. Pois essas doenças normalmente se manifestam no longo prazo. E para incluir o urucum na nossa alimentação, o formato em pó é a maneira mais comum do seu uso. Sendo que você pode colocar em caldos, sopas e também em carnes. Mas além disso, ele pode ser usado na salada, molhos e também nos vegetais. Se você ficou com qualquer dúvida sobre o urucum, deixe sua mensagem aqui embaixo. Eu sempre respondo as dúvidas mais interessantes. Além disso, se você está aqui até agora comigo, clica no sininho da saúde. Ele fica aqui embaixo. Clica nele. Ele aparece sempre depois de você se inscrever. Por isso também você tem que se inscrever. E quando você clica nele, você vai receber notificações de todos os nossos vídeos que vão para o ar. Isso vai te ajudar. Porque a missão do vitalismo é levar até você informações sobre saúde que você pode confiar. Ou seja, clica aqui no sininho da saúde agora. E eu vou deixar esse presente para você e esse presente aqui para você conferir. Escolhe um dos dois e clica neles e assiste agora. Porque eu sei que eles vão ajudar você. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Combinado? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Faz o V. E depois vou fazer esse trabalho. Tchau.